Jogo aqui na Arena do Grêmio, o Grêmio não foi bem, não foi bem, o início até foi bem, mas o Fortaleza, um time bem organizado, bem defensivamente, conseguiu segurar o Grêmio e o Grêmio teve muita sorte de não sair derrotado aqui da Arena pelo Fortaleza. Agora as atenções se voltam para a Copa do Brasil, agora na próxima quarta-feira aqui mesmo na Arena, contra o Cruzeiro, né? Poucos torcedores, até 19 mil torcedores, pessoal, o Dia das Mães, também a campanha do Grêmio não anima, como a campanha do Inter também não anima, né? Então os torcedores estão um pouco desgostosos, magoados, chateados aí com essas campanhas, tanto de Grêmio como de Inter. Então os estádios, a partir de agora, nós não vamos nos surpreender, Anélio, não vamos ver mais estádio lotado aqui no Rio Grande do Sul, não. É, mas é difícil, os campanhas muito ruins, muito abaixo, jogando mal. Jogando mal está esse belo pôr do sol aqui na Arena do Grêmio, né? Que até o sol nos prejudicou na parte do primeiro tempo, mas não adianta a gente falar 20 vezes a mesma coisa, que na Zona Leste é complicado o sol, principalmente quando eu jogo às 4 horas, o sol das 5 horas começa a baixar o pôr do sol. Aí quando fizeram a Arena, não, 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 acho que não observaram que ia ter imprensa, que fizeram as cabis, não viram que no final da tarde, ou não viram, fizeram que não viram, né? Aí como sempre, a elite da imprensa, a grande imprensa, fica lá, sem sol, com boa visibilidade, enquanto nós temos que estar aqui na AM, né? É sempre assim, né, Anneli? Sempre as coisas ruins são para os ditos pequenos, né? Enquanto os bambambam ficam no bom e do melhor, a coisa ruim, a coisa podre, tem que ser sempre para os pequenos, né? Passar frio, né? É sempre assim, os privilégios... Ainda é o tempo do colonialismo escravagista, infelizmente, né? Ainda existe isso, a gente ainda é tratado aí as imprensas menores como pouco caso, como menos preso, infelizmente ainda tem gente desse tipo no nosso mundo. Como diz o Anneli, o Anneli disse uma coisa muito certa aí nos bastidores para mim. Não pagam na justiça dos homens, mas pagam na justiça de vida. Mas deixa assim, meia palavra basta para o meu entendedor. Tá, meus amigos, eu vou agora para a Zona Mista, para as coletivas aí dos dois tecacos, ver se pega o Renato, ver o que o Renato vai dizer, se tiver tempo. E a gente retorna, se Deus quiser, alguma livezinha de repente, se eu puder fazer amanhã, não sei se eu vou conseguir. Por enquanto a gente está aí buscando outro local, se Deus quiser a gente vai voltar, aquele nosso trabalho bacana, nosso trabalho de sempre, tá? Beijo no coração de vocês, se encontramos na Zona Mista. Até mais.